Um jovem de 23 anos foi detido por roubar carros em França para os vender em Portugal. Segundo a PJ, o suspeito alterava os elementos de identificação dos veículos de forma a colocá-los de novo no mercado. Desde o arranque deste ano, 2022, que os inspectores da Polícia Judiciária tinham na mira um jovem de 23 anos, o estrangeiro de nacionalidade, estava a ser investigado por uma alegada associação a uma rede criminosa que se dedicava ao furto e falsificação de carros em vários países. Os veículos eram alterados e depois vendidos novamente. Segundo a PJ, o jovem é suspeito de ter roubado vários automóveis em França, trazia-os para Portugal, alterava alguns elementos de identificação, nomeadamente o número de chassi e a matrícula, e depois colocava-os no mercado. A PJ avançou com a operação e deteve o jovem em flagrante delito. Durante a ação, foram também apreendidos três carros de luxo. Também eles, alterados e falsificados, estavam dados como roubados em França. O suspeito foi ouvido em tribunal, tendo o juiz decretado a prisão domiciliária com o recurso à vigilância eletrónica. Enquanto os serviços prisionais analisam a viabilidade da medida, atentivar.